Vamos pensar que você gosta muito do seu carro, que você tem um carro e gosta muito do seu carro. Só que aí a gente vai transformar esse seu carro em uma Ferrari. Nosso cão, ele tem que ser semelhante a uma Ferrari, caso nós tivéssemos uma Ferrari. A gente tem que olhar pra ele e falar assim, nossa cara, que cor bonita, que pata bonita, que você é muito bonito, cara, eu vou cuidar muito de você. E aí entra a diferença entre ter uma Ferrari e ter um cachorro, ou o que a gente deveria fazer igual. Se a gente tem uma Ferrari, a gente vai cuidar dessa Ferrari muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai lá, vai dar aquela polida, vai lavar a gente mesmo, vai limpar, né? A cada... Pô, vai passar o cotonete dentro do negócio onde sai o ar-condicionado, vai limpar o vidro bonitão, vai levar no mecânico, vai colocar melhor gasolina, né? A gente não vai parar no poço da esquina e colocar qualquer gasolina. Você não sabe se aquela gasolina, ela é boa ou não. Quando a gente tem um cachorro que a gente deveria tratar até melhor do que uma Ferrari, a gente não trata. A gente não trata por diversas coisas. Se a gente não faz check-up, a gente não escova o nosso cachorro todo dia, né? Pelo menos precisa cortar o cabelo aqui. Gente, mas a gente não dá aquela escovada no cachorro todos os dias. A gente não cuida da orelha dele. A gente não olha as patinhas dele, né? Cuidado do pneu do nosso cachorro. A gente não vê como é que tá a parte de refrigeração do nosso cachorro, né? A parte de troca de ar quente por ar frio. A gente não vê essas coisas. A gente não liga pra isso. A gente não leva o nosso cachorro no veterinário constantemente, igual nós levaríamos a nossa Ferrari pra fazer aquela revisão. E aí a gente fica se perguntando. E aí eu fico me perguntando. Eu pergunto pra vocês. Será que você gosta mesmo do seu cachorro? E tem a principal coisa, que é o que eu posso mais falar pra vocês em relação à educação e obediência. Nos países europeus, existe uma prova, né? Eu não sei, talvez tenha até mudado já o nome, mas as pessoas só podem passear com seus cães na rua, ou levar os seus cães passear, etc, tal, se elas passarem por essa prova, que é a prova de BH. O nome é Behaviour, não sei o que lá. Vou escrever aqui. Coloca o nome aqui, Fê. Põe um inscrito aqui, beleza. Beleza. Esse nome aqui, galera. Que eu não sei falar direito isso aqui, não. Tá bom? Então, essa prova é uma prova, como se fosse uma carteira de habilitação, pra você poder dirigir o seu cachorro na rua. Pra você poder sair com o seu cachorro na rua. Obviamente que se você não tem carteira de habilitação, você vai pegar uma Ferrari, você vai pegar um Fusca, você vai pegar qualquer carro e você vai bater no poste. E isso é o que acontece com as pessoas e os seus cães. Isso acontece por maus comportamentos, destruição, latidos, tudo isso que o seu cachorro tá tendo, são comportamentos inadequados que você poderia ter resolvido, que você pode resolver, mas não. Você prefere dirigir sem habilitação. E eu tô aqui pra te ajudar com isso. Com conteúdos diários, com programas de aula e tudo mais. Chegou a hora de você mudar, chegou a hora de você pensar melhor na sua Ferrari e de dar uma melhor qualidade de vida pra ela, pra o seu cachorro, óbvio, e pra você também.